E aí eu lembro que você falou pra mim assim, Brito, as pessoas não têm noção o quanto eu vivo isso aqui, que eu perco noite estudando, ouvindo e tentando aprimorar, enfim. E às vezes algumas pessoas podem ir pelo lado que você falou, de querer o fruto, mas não querer de repente essa fase do plantio, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, cara, de como foi essa sua trajetória de estudo no samba, pra você encontrar o seu perfil artístico, porque a gente que vive, a gente sabe que você se encontrou dentro do segmento, né? O teu estilo, o teu jeito de tocar, o seu jeito de cantar. Como é que foi esse processo, cara, pra você se encontrar enquanto artista, assim, né? Primeiro, irmão, eu sempre falo isso pros meus amigos mais chegados. Muita gente quer ser artista, mas não quer, entendeu? É só o bônus, o ônus não. Tem muita gente que tá na madrugada, que tá correndo atrás, que acha que quer, entendeu? É por isso que nem todo mundo chega, porque são muitos os sacrifícios, entendeu? Mas assim, cara, eu sou filho de sambista, eu vi o samba acontecendo dentro de casa, e eu tentei fugir, porque os meus amigos gostavam de rap, e os meus amigos estavam envolvidos com outro estilo musical. Eu fui lá também, só que toda vez que eu voltava pra casa, tava tocando um CD do Martinho, na época, né? Um vinil do Martinho da Vila, as coisas que meu pai gostava de ouvir. E aquilo foi me, né? Fazendo bem, eu gostava, só que eu não tinha com quem conversar. Porque eu saía de casa, e o som era outro, o papo era outro. Até que um dia, meu pai terminou uma banda que ele tinha, e na divisão das coisas, tipo hoje. Não, eu levo o surdo, o outro leva não sei o quê. O meu pai, percussionista, né? Trouxe o cavaquinho pra casa. Então, não, me dá o cavaquinho, só quero o cavaquinho, não quero mais nada. Eu levo o cavaquinho pra casa. E aí eu comecei, fiquei com aquele cavaquinho no quartinho que a gente tinha lá de bagulho. E eu comecei a ficar tocando aquilo, tocando aquilo, até que despertei pra isso, né? A história é longa, mas foi basicamente isso. E a minha formação musical é essa, né, cara? É... E a minha formação musical é essa, né? E a minha formação musical é essa, né?